Algumas pessoas fincaram uma placa no coração, uma placa com um dizer que tá lá o tempo todo, faça chuva, faça sol, vento, tempestade, e que escraviza, impede de curar, impede de acalmar, impede de se sentir bem. E nessa placa tá escrito proibido ser imperfeito. São aquelas pessoas que não se permitem errar, que não gostam de mostrar suas supostas imperfeições. E muitas vezes isso é nada mais nada menos do que uma escravidão. A escravidão baseada naquilo que você acredita como ser perfeito, naquilo que fizeram você acreditar que é ser perfeito. E nada mais é do que a escravidão sobre a opinião dos outros. E às vezes a escravidão, pra satisfazer uma expectativa de alguém que colocou sobre você a ideia de como seria a melhor forma de ser, o que você deveria ser ou como você deveria ser. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre sete motivos que fazem com que você não consiga ficar bem da ansiedade mesmo em tratamento. E eu não falei desse motivo que eu tô falando agora, mas esse também é um motivo que faz muita gente não ficar bem. Escravizar-se sobre a forma como tem que se conduzir, sobre como você deveria seguir sua vida, sua carreira, sua maneira de se relacionar, sobre como você deveria, o que você deveria adquirir, comprar, fazer, onde viver. A escravidão sobre isso, ela aprisiona você dentro de um mundo emocional extremamente conflituoso e ansiogênico e triste. Às vezes, sequer você percebe que tá somente querendo aprovação. E a aprovação, muitas vezes, busca sendo a aprovação de muita gente, de todos aqueles que se relacionam com você. Mas, no fundo, você quer apenas uma aprovação. Às vezes, é do pai. Às vezes, é da mãe. Às vezes, é de alguém que você tem um amor enorme, que ama você também. E que construiu em você a ideia de perfeição, de que você não era, de que você era falha e precisava provar o tempo todo que era bom. Existem pessoas que passam a vida tentando provar que valem algo, porque um dia acharam que não valia. Por diversos motivos. Diversas vivências. Diversas vivências de desvalor. Especialmente, quem teve esse tipo de vivência, que se sentiu desvalorizado e não amado. Especialmente na infância, no início da adolescência. Que teve, viveu muitas perdas, ou que apanhou. Que sofreu abusos, né? Que sentiu, em algum momento da vida, que era de menos valor. Passa a vida tentando provar valor. E isso escraviza muito. Passa a vida tentando provar que, olha, eu tenho valor, eu sou perfeito, olha isso, eu tô fazendo tudo certo. E entra naquele nosso outro conceito, que eu falei em outro vídeo, vídeo sobre ansiedade e perfeccionismo. Mas esse aqui é pra te dizer e te pedir pra se permitir ser imperfeito. Se permitir ser a pessoa que primeiro abre esse portão dessa prisão que você vive até agora. Que você viveu até agora. E abrir esse portão significa respirar. Entender que não existe perfeição. E que a primeira pessoa que precisa se aprovar, que precisa se aceitar, antes de pensar que precisa de aprovação e aceitação de qualquer pessoa, é você mesmo. Porque não adianta você estar atrás, e nadando, e nadando, e buscando tanto aprovação e amor, se não parte de você primeiramente. Se não parte de você essa primeira oportunidade de amar, que é você mesmo. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes. Às vezes você tem feridas profundas e que fizeram ali essa plaquinha de não poder ser imperfeito, porque senão você não é amado, ficar valendo pra tudo. Algumas vezes a gente precisa de ajuda, né? Pra colocar, ajeitar aí, essa ferida que fica sangrante por muito tempo. Mas ela pode ser uma ferida cicatrizada. Não necessariamente uma ferida sangrante que faz com que você seja escravo dela o tempo todo. Ah, mas ela vai sempre ficar ali. E vai, e vai. Faz parte da sua história. Mas ela não precisa sangrar. Ela não precisa ficar ali toda hora sendo magoada. E às vezes por você mesmo. Em determinados comportamentos. Por determinados comportamentos. O que eu quero com esse vídeo é te pedir pra se dar essa permissão. Permita-se falhar. Permita-se, muitas vezes, errar algumas coisas. Tá tudo bem se isso aconteceu. Você, se você deu o seu melhor. Perceba e honre as suas necessidades. Mesmo que ao honrar as suas necessidades, você frustre algumas pessoas que tinham determinadas expectativas sobre você. Se a sua necessidade está alinhada ao que você é, ao seu propósito, à sua vontade, ao seu entusiasmo. E ela não fere ninguém no que diz respeito ao respeito à vida do outro. Tá tudo bem. Se frustra as expectativas de alguém. É aquela pessoa que precisa alinhar um pouco melhor as expectativas dela. Às vezes as pessoas têm expectativas sobre nós. E elas esquecem só de combinar com a gente. Que é o principal. Isso acontece muito com família, com pais e filhos. Mas honrar quem você é. Honrar quem você entende que é. E honrar o que você merece ser. É essencial. Pra sair dessa prisão. De que não pode ser imperfeito. Todos nós somos. E o conceito de perfeição também é questionável. A pessoa que te deu. A graduação. Que te disse o que é perfeito. O que é que tem que ser. Como tem que ser. Será que ela tem autoridade. De alguma forma. Pra trazer esses conceitos. Pra sua vida. Será que ela sabe exatamente do que ela tá falando. Ou na verdade. Ela só deu a você. E derramou em você. As expectativas dela. As expectativas dela. E as frustrações dela. Isso é algo pra gente pensar. Isso é algo pra você pensar. Porque isso impede muita melhora. Impede muita cura. Impede de você dormir bem. Porque isso pode ser o que te tira o sono. Eu te peço que você pense sobre isso hoje. Esse é o objetivo desse vídeo. E silencia um pouco. Ou escreve aquilo que você pensou. Depois de assisti-lo. Espero que ele tenha te ajudado. Se gostou desse vídeo. Compartilha. Com seu grupo. No seu grupo de WhatsApp. Nas suas redes sociais. E se inscreve nesse canal. Se você ainda não tá inscrito. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá. E se inscreve no canal.